Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim te recomendar livros que se assemelham a outros livros que você pode ter gostado. Então esse é um vídeo de se você gostou de, vai gostar de. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E eu me segui em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no bloco de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência. Utilizando os meus links de afiliados que também ficam na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então eu te agradeço demais. Bom gente, tem alguns livros que a gente lê na nossa vida que a gente encontra certas semelhanças. Às vezes essa semelhança se dá pelo jeito da história, pela forma como o autor escreve, ou pelo fato das duas narrativas serem muito diferentes dentro do que é feito comumente naquele gênero específico. Então, baseado nisso, hoje eu trouxe uma lista de cinco livros, tá? Que se você gostou dos outros cinco que eu vou mostrar, você provavelmente vai gostar das minhas indicações aqui. Vou começar com os dois livros que inspiraram essa lista. Então, se você gostou de O Príncipe da Neva, do Carlos Ruiz Afon, provavelmente você vai gostar de O Coletor de Espíritos, do Rafael Dracon. Nesses dois livros, a gente tem uma atmosfera meio sombria, assim. São dois livros que te dão aquela... Só a sensação do medo sem te dar medo, tá? Então, no caso, nesses dois livros, a gente tem aquela questão do livro ser sombrio, meio bucólico, sabe? Os dois vão se passar numa cidade, então assim, tem névoa, tem coisa esquisita acontecendo, tem lugar assombrado, tem personagens aqui tentando lidar com o passado deles e resolver questões do passado. Então, os dois livros têm isso. Além disso, os dois autores, tanto Carlos Ruiz Afon como Rafael Dracon, têm escritas muito poéticas. Então, eu achei bem parecido o jeito dos dois de escrever, né? Eu já li outras coisas do Rafael. No caso, O Príncipe da Neva foi meu primeiro contato com a escrita do Afon. Mas como eu acho que o Afon é um autor talvez muito mais conhecido do que o Rafael, né? Que é um autor nacional, que embora seja bem conhecido, eu acho que a galera que é fã dele, ou que tá dentro do nicho de fantasia, conhece mais e fala mais sobre o autor, né? Já o Afon, enfim, mesmo ele tendo publicado poucas coisas, a gente vê ele sendo mais comentado. Mas são dois autores que escrevem muito bem, tem uma escrita poética. Então, se você gosta disso, eu acho que você vai gostar. E o contrário também vale, tá? Se você gostou de algum livro do Rafael, mas principalmente o Coletor de Espíritos, você vai gostar disso aqui. Então, assim, essa seta aqui, no caso desses livros desse vídeo, ela é dupla. Se você gostou desse, você vai gostar desse. Se você gostou desse, você vai gostar desse também. Se você gostou de A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab, você vai gostar dos Garotos do Cemitério, do Ender e Thomas. Nesses dois livros, a gente tem o sobrenatural, né? Essa questão de ver espíritos, de invocar espíritos, de lidar com espíritos, de uma forma bem lúdica, tá? Inclusive, são dois livros que eu recomendo muito pra iniciantes de fantasia. Aqui a gente tem o primeiro volume de uma trilogia ou de uma série, porque com Victoria Schwab nunca dá pra saber. E aqui a gente tem uma fantasia em volume único. Então, os dois vão lidar com essas questões. Então, se você gosta de livro de fantasma, mas não quer ler um livro que tenha, tipo, um poltergeist, não sei falar essa palavra, né? Que não seja um livro de terror ou de horror, pra ver o meio de Egito, você só quer sentir aquele medinho ou quer ter aquela vibe meio do fantasma mais divertido, mais lúdico, esses dois livros você vai gostar bastante. Aqui a gente tem um contexto em que a gente vê cidades, né? Nesse caso aqui é de Imbulgo, na Escócia. A gente vai visitar lugares assombrados dessas cidades. Então, locais que até são, hoje em dia, alvos de turismo, muito por conta dessas lendas de fantasmas. E aqui a gente vai ter uma mitologia que envolve o dia dos mortos, né? Na cultura mexicana. Então, recomendação aí, se você gosta de livro de fantasma, ó, esses dois aqui é uma ótima pedida. Se você gostou de Crônicas Sexônicas do Bernard Cornwell ou qualquer outro livro do autor, você vai gostar de A Batalha do Apocalipse, do Edward Spur. Aqui, gente, eu estou indicando livros de gêneros diferentes, nesse caso, tá? Esse aqui é um romance histórico e esse aqui é uma fantasia. Mas por que eu estou indicando os dois? Porque eu acho que pessoas que já leram Bernard Cornwell vão inevitavelmente gostar de livros do Edward Spur. Porque em A Batalha do Apocalipse, por mais que a gente tenha um livro de fantasia, em alguns momentos ele vai parar o livro para falar de história. Então, aqui ele tem também alguns elementos que, por mais que não sejam de fantasia, mas é muito parecido com o jeito como autores de fantasia descrevem batalhas épicas, por exemplo. Então, se você gosta dessa parte épica da fantasia, você vai gostar desse livro aqui, mesmo que ele não seja uma fantasia, né? O Último Reino. Mas você vai gostar por conta dessas coisas da parte do épico. E aqui tem muita fantasia, elementos de fantasia, elementos de RPG com histórias. Então, com momentos que o autor vai literalmente parar, e eu já vi o Edward Spur falando isso. São momentos que ele parou para falar de história. Foi desculpa que ele encontrou. Então, ele vai falar da Torre de Babel, ele vai falar de vários outros episódios da história do mundo. Então, eu achei bem interessante. Além disso, assim como no caso do Rafael Dracon e o Carlos Rizafon, eu achei os jeitos dos dois autores escreverem, né? O Bernard Kornel e o Edward Spur, bem semelhantes. Então, se você gostou de qualquer livro do Kornel, você vai gostar de qualquer livro do Edward Spur. E o contrário, também. Se você gostou de Michi Borne, do Brandon Sanderson, você vai gostar de A Quinta Estação, da N.K. Jameson. Motivo. Os dois são livros de fantasia e são, acho que, as fantasias mais diferentes que eu já li. Os dois autores escrevem muito bem, conseguem prender a atenção do leitor e criaram mitologias que eu acho que são únicas e são as duas mitologias mais especiais que eu já li até o momento, mais diferentes e das quais eu mais gostei, assim. Então, se você já leu o Brandon Sanderson, leia a N.K. Jameson. Se você já leu a N.K. Jameson, leia a Brandon Sanderson, porque, assim, por mais que as mitologias dessas duas histórias sejam muito diferentes, eu acho que é na diferença que eles conquistam os leitores, sabe? Você não vai conseguir relacionar a mitologia de Michi Borne com a mitologia de A Quinta Estação, mas eu acho que é exatamente por isso que a gente, quem lê um, vai gostar do outro. As últimas recomendações são para quem curte fantasia e steampunk. Então, se você gostou de As Peças Infernais, da Cassandra Clare, você vai gostar de Jucapirama, marcado para morrer, do Enéas Tavares. Os dois, gente, têm alguns elementos que são bem parecidos. Além, é claro, da gente estar falando de steampunk, que é tecnologia numa era vitoriana, né? Num período que a tecnologia não deveria existir, não daquela forma, né? Máquinas, robôs e tal. Mas aqui a gente tem também gente sendo sequestrada, sociedades secretas, rituais estranhos. Então, tem esse fio aí, condutor, que é bastante semelhante, embora as peças infernais, né? Tem toda a mitologia própria. E Jucapirama é um personagem que vem de uma outra história, mas que o Enéas Tavares conseguiu usar ao ponto de, em momentos, a gente esquecer que esse personagem foi criado por outro autor. Mas essa questão do steampunk e da forma como o steampunk é associado a sociedades secretas, a rituais secretos, eu achei uma semelhança muito interessante, muito peculiar, assim, porque são histórias que, no restante, elas são meio que opostas, assim. Mas se você gostou de um, você vai gostar de outro, porque, assim, né, steampunk também sempre é bem legal, né, gente? Bom, gente, é isso. Deixa aqui nos comentários pra mim sua lista de livros que você acha que, se alguém leu e gostou do livro tal, vai gostar de algum outro livro, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. compartilha esse vídeo pros seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, assiste esses dois vídeos aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!